Mandela veio duas vezes a Brasília. Na última, em 1998, foi recebido pelo então presidente do Congresso, senador Antônio Carlos Magalhães. Um homem que dedicou a vida à luta pela igualdade, liderou os sul-africanos contra o regime do apartheid, uma política de segregação racial. Mandela passou 27 anos preso. Com o fim do apartheid, os negros finalmente puderam votar e Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. O mandato durou de 1994 a 1999. Em 1993, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou nota de pesar pela morte de Nelson Mandela, a quem qualificou de defensor da liberdade e dos direitos humanos em todo o mundo. Renan expressou as condolências do Congresso brasileiro ao Parlamento e ao povo sul-africano. Segundo a nota, a defesa incessante das causas mais nobres da humanidade pelo presidente Mandela, sua estatura política e sua obra em prol da justiça e da democracia permanecerão para sempre na memória de todos os povos e nos anais da história contemporânea.